Oi gente, tudo bem com vocês meu povo? Hoje eu estou aqui porque eu quero falar deste relançamento desses dois perfumes que a Natura traz aí, uma, duas vezes, no máximo duas vezes por ano, ela retorna com essas fragrâncias e gente, eu tenho uma história muito bonita pra contar pra vocês, pelo menos é muito bonita pra mim. E eu quero contar pra vocês essa história e quero mostrar pra vocês esses perfumes que é o Vovó. Gente, Vovó, eles são perfumes, são dois clássicos dentro da Natura, eu falei pra vocês, a Natura não deixa essas fragrâncias direto, poderia deixar no portfólio, na Natura, mas não, eles trazem de volta uma, duas vezes por ano, bem no meio do ano, bem agora que nós estamos, junho, julho, é o período que eles trazem novamente essas fragrâncias e eu quero conversar com vocês. Eu já tenho, eu tenho, na verdade, esse feminino eu tenho um em uso e esse aqui é o meu backup, vocês vão ver que tá novinho, mas é que eu tenho, aliás, eu não tenho só um backup, eu tenho dois backups desse perfume, mas era da época que eu fazia backup, agora eu não faço mais. Ô gente, são EDTs de 100ml cada e aqui eu, hoje eu quero falar com vocês do feminino e do masculino. Olha que cute, gente! Olha isso aqui, o feminino é esse rosado, tá vendo? E o masculino é esse verde musgo, na verdade ele é um verde musgo, olha isso, é o perfumes Vovó. Pra você que não conhece essa fragrância, eu quero conversar um pouquinho com vocês, são EDTs de 100ml da Natura, a Natura não deixa sempre esses perfumes no portfólio. Como que está lá na revista, lá no Espaço da Vera? Ele vem assim, gente, se você comprar o masculino, vai vir com uma caixinha de sabonete com dois sabonetes. Se você comprar o feminino, também vem com uma caixinha, então eles não vêm assim, não tem um kit com os dois juntos. O kit que tem lá é ou o feminino ou o masculino junto com essa caixa de sabonete. Aqui deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, são duas barras de sabonete de 90 gramas, é isso, gente? De 90 gramas cada, é isso mesmo. Olha isso aqui, olha como que é, tá vendo? Pra mim, eu acho que o sabonete lembra mais o masculino. O sabonete, pra mim, ele tem uma pegada mais do masculino do que do feminino. Ai, gente, deixa eu falar pra vocês, eu quero começar pelo masculino e depois a gente passa pro feminino e eu conto a minha história que eu tenho, como eu conheci essa fragrância, como eu conheci essa fragrância. O vovó, então, que vem pra os meninos, pra homens, eu passei ele aqui. Ele tem uma saída com bastante cardamomo, gengibre, então ele sai, é uma picância com frescor ao mesmo tempo, porque o cardamomo e o gengibre, eles são assim, eles são picantes e refrescantes ao mesmo tempo. E ele tem essa saída picante e refrescante. Gente, eu gosto demais o almíscar, tanto o feminino, quanto o masculino, quanto o feminino, eles têm alto teor de almíscar e o almíscar, ele traz essa sensação de aconchego, de abraço, que é realmente o que eu sinto quando eu tô sentindo, tanto o feminino quanto o masculino, eu sinto essa pegada, assim, de bem-estar, de conforto, de aconchego, de um abraço mesmo, meu Deus! E não é porque ele tem o nome de vovó, vovó, né? Gente, isso não quer dizer que seja uma fragrância pra pessoas mais maduras, a partir de... Nada a ver isso aí, tá, gente? Não tem nada a ver. Não é datado nenhum e nem outro, não é datado, não são extremamente talcados, porque quando fala assim, ah, o perfume pra avó, pra avô, deve ser extremamente talcado, datado, com muitas... Não tem nada a ver com isso. Então, o masculino, ele sai já fresco e picante pelo gengibre e o cardamomo. Lírio do Vale, elevando essa fragrância, o Lírio do Vale faz isso, né? Aquele toque esverdeado que tem o Lírio do Vale com flores brancas, é incrivelmente bem feita, essas duas fragrâncias. É um perfume aromático fresco, tá? O masculino aqui, ele é aromático fresco, confortável ao extremo. Ele tem âmbar também, ele tem cedro e você consegue sentir... É super confortável, super confortável. E eu vejo homens, a partir de 25, 30 anos, usando o vovó aqui no masculino, tranquilamente, gente. Tranquilamente. Gostoso. E essa pega... Ele também tem vetiver. O feminino também tem vetiver. Eu vou conversar com vocês sobre esse vetiver que eu sinto. E aqui no masculino, esse vetiver, ele tá bem macio, não é nada... O vetiver traz um aspecto de raízes amargas, sabe? É assim que eu sinto o vetiver na perfumaria. Aqui tá bem controlado, nada aquele vetiver muito forte, nada aquele amadeirado muito forte. É um perfume muito gostoso e confortável, com bastante gengibre, com bastante cardamomo na saída. E permanece esse cardamomo, esse gengibre, permanece por todo momento dessa fragrância. Você vai sentir entre a floralidade do lírio e do vale, que eu sinto também bastante aqui, ambarado e cítrico. E eu sinto uma pegada de um azedinho que pode ser de um limão siciliano. Gente, a marca não diz que tem, mas eu sinto principalmente... Olha que curioso. Principalmente quando essa fragrância assenta. Porque as hortas cítricas costumam sair na saída, costumam sair na saída dos perfumes, né? Vem aquele cheiro mais explosivo. Eles colocam mesmo pra dar essa explosão. Aqui no vovó masculino, eu sinto uma pegada de um limão siciliano quando ele assenta na pele. Sabe quando ele tá assentado já, tá ali, já tem mais de meia hora na pele? Eu começo a sentir um azedinho que poderia vir de um limão siciliano. Gente, que delícia que é essa fragrância. Eu vejo, eu sinto ela como uma fragrância muito compartilhável. Você que é mulher que tá me assistindo, menina que tá me assistindo, que gosta desses perfumes um pouco mais especiado, porque é um perfume especiado, especiado frio, trazendo o cardamom e o gengibre. Então é um especiado frio. Se você gosta dessa pegada, não vai ficar extremamente masculino na sua pele. Longe disso. Esse perfume, eu dei pro meu marido sentir meu filho. E meu filho gostou bastante. E meu filho, ele é bem chatinho pra fragrância, gente. É que ele é uma criança de 10 anos, então ele tem muita sensibilidade. As crianças, né, mais novas, eles têm muita sensibilidade com perfumes extremamente amadeirados. E ele amou. Então eu já vou passar pra ele usar esse perfume. Ele tem 10 anos e ele gostou bastante. E é um perfume que, pelo nome, vovó, o que que vem atualmente? Ah, vai ser algo muito rente à pele. Não é assim, gente. Ele não é rente à pele, tá? Ele é confortável, ele é gostoso, mas ele fica por muitas horas na pele. Muitas horas. Coisa assim de 7, 8 horas pra ele ficar na sua pele bem gostoso. Com uma projeção nas primeiras 1 hora e meia. Bem legal. Depois fica mais rente à pele, mais as pessoas sentem. E ele traz muito essa pegada de conforto. Você vai encontrar lá no Espaço da Vera Bento, que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado pra vocês. E agora eu quero falar pra vocês do feminino. Gente, ele é lindo de todas as maneiras. É uma fragrância linda, com um frasco lindo, com uma cor maravilhosa. Olha isso aqui. Não é um mimo? É um mimo, gente. É um mimo. Meu Deus do céu. Como que eu conheci essa fragrância? Eu tenho uma amiga que ela estudou comigo da terceira série até a gente completar o terceiro ano do segundo grau. Então, a gente estudou praticamente a vida toda. Eu saía de casa, passava na casa dela pra gente ir pra escola. Era na mesma rua, mas uns três quarteirões pra cima da minha casa. Era a casa dela. Eu passava lá, chamava ela. A gente ia pra escola junto, voltava junto. A gente ia pra igreja junto. Gente, assim, foi uma amiga mesmo que eu tive na minha infância e entrou pela adolescência. E bem antes, uns dois anos ou três anos, não, uns dois anos antes da pandemia, ela foi embora do Brasil e ela nunca mais voltou. Ela disse, não, Thaís, ó, eu vou só passar uns dois anos e vou voltar. Porque a mãe dela já estava lá fora. Ela falou, vou passar uns dois anos e volto. Eu falei, então tá bom. Mas aí, gente, entrou a pandemia e ela não conseguiu voltar. E agora ela não volta. Ela falou que dificilmente ela volta pra cá. Ela gosta muito de onde ela está hoje. E a gente marcou pra ir numa sorveteria. Aí a gente começa a me emocionar. Porque eu tô chorando, vocês sabem disso, né? Porque eu tô com muita saudade dela. Muita saudade mesmo. A gente conversa pelo WhatsApp, mas é a mesma coisa, né, gente? E a gente foi numa sorveteria. A gente não tinha, assim, um outro lugar pra marcar. Ela resolveu ir às pressas pra lá. E a mãe dela mandou a passagem. Falou, vem, 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 vem. E ela falou, tá, eu estou indo embora. Falei, poxa, a gente tem que se ver e tal. Aí a gente falou, vamos numa sorveteria? Vamos tomar um sorvete? Porque a gente fazia isso muito, gente. Era a única condição que a gente tinha era pra gente tomar sorvete. Quando a gente era novinha. A gente, vamos relembrar os bons, sempre. Vamos numa sorveteria. E a gente foi conversar. Quando ela chegou, me cumprimentou. Já sentiu um cheiro. Aí, só que eu não perguntei. Eu fiquei conversando com ela. Quando a gente foi se despedir, eu falei assim, me fala uma coisa. Que cheiro é esse? Eu não tinha nem canal aqui no YouTube, gente. Eu falei, que perfume é esse que você está usando? Porque era muito gostoso. Ele me trazia uma nostalgia de algo que eu nem tinha vivido ainda. Só quando você sente alguma coisa, que você lembra. A tua mente vai, voa. Como se fosse um déjà vu. Eu falei, que cheiro é esse? Ela falou, se é um perfume que chama vovó. Eu estou levando vários vidros com ele, comigo. Porque ela não tem natura. Ela é da natura. Ela falou, eu falei, marquei na mente. Falei, vovó, vou conhecer esse perfume. Gente, quando eu fui atrás do perfume, dias depois, que ela já tinha partido. Eu fui ver, ele tinha sido descontinuado. Porque essa brincadeira, essa palhaçada que a natura tem de levar os perfumes. E eu não sabia. Pra mim, ele tinha, tipo assim, nunca mais volta. Eu não sabia que a natura fazia essas palhaçadas com a gente. Só pra mostrar pra vocês como que eu conheci essa fragrância. E como que marca, gente, cheiros, marca a história. A nossa história. Você sentir cheiros. Por isso que, eu comentava isso mais vezes. Hoje eu não comento mais. Mas, assim, em velório. Quando você vai num velório. Quando você vai visitar alguém que você ama muito, que está doente. Procure não usar perfume, sabe? Porque vai te... Todas as vezes, você vai num velório. E você passa uma fragrância. Todas as vezes que você usar aquela fragrância, vai te marcar. Você vai falar, poxa, eu usei essa fragrância aqui no velório daquela pessoa. Eu fui visitar aquela pessoa. Ela estava muito ruim. E eu estava usando este perfume. É assim. Marca. Tá? A nossa vida. Até quem não ama a perfumaria como nós amamos. A vida da pessoa, sem ela perceber, se ela trazer a memória, se ela buscar na memória, os momentos mais importantes, ela vai lembrar de algum cheiro de alguém. Por exemplo, a minha avó. Quando eu cheiro, eu sinto... Gente, eu estou conversando com vocês aqui porque eu gosto de dialogar com vocês. Não é que... Ai, ela demora muito pra... Não, porque eu não estou só aqui pra falar de perfume. Eu estou aqui pra falar da minha vida de um modo geral. Quando eu sinto cheiro de frango acendo assado com batata no forno. Gente, automaticamente. Eu era muito pequena. Minha avó faleceu em 2001. Em 2001. Então, assim... Mas eu me lembro. Me traz a memória imediatamente a minha avó quando eu sinto o cheiro de frango sendo assado com batata. Aquele cheiro do frango pela casa que vai... Eu lembro da minha avó. Então, assim... Os cheiros, o nosso olfato, ele está presente. Muito presente. Não só pra você respirar. Não. É pra marcar. Pra marcar momentos. Por exemplo, o perfume que eu usei no meu casamento. O perfume que eu usei quando o meu filho nasceu. Gente, é assim... Eu ainda vou fazer um vídeo pra vocês. Eu quero fazer. Olha só. Me deu a ideia agora. Perfumes que eu usei em momentos especiais da minha vida. Eu vou fazer. Tipo, o perfume que eu casei. Muitas de vocês sabem. O perfume que eu levei pra maternidade quando eu tive meu filho. Eu vou contar tudo pra vocês. Gente, se eu vou fazer, eu vou fazer. Porque eu lembro de detalhes, assim. De perfumes que eu usei. A roupa que eu usei. Eu gravo muito isso. E eu vou fazer um vídeo com esse tema pra vocês. É que eu vou fazer. Então, eu conheci. A primeira vez que eu senti o cheiro desse perfume foi nessa minha amiga. Que estava indo embora. A gente estava se despedindo. E todas as vezes que eu olho. Eu não preciso nem sentir. Que eu olho pra esse vidro, pra esse fraco na minha coleção. Eu lembro daquele dia. E eu nunca mais vi ela. Tem bem 5 anos, 6 anos. Que ela foi embora. E ela não volta. E pode ser que ela volte um dia. Mas não por agora. E ela estava usando. E ela disse pra mim que ela estava levando vários frasquinhos desse. Com ela. Porque ela não queria ficar sem. E ela sabia que ela não vendia a Natura. E agora eu quero conversar com vocês sobre essa fragrância. E o que eu senti nela. Quando eu sentia um perfume fresco. Antes eu não sabia. Mas ele era ambarado. Eu senti esse ambarado. Mas eu senti ele cremoso. Que vem desse âmbar. Com uma floralidade super delicada. Mas era um cheiro que estava presente. A gente ficou mais de umas 2 horas naquela sorveteria. Conversando, dando risada. E toda hora eu estava sentindo. A mesma quantidade. A mesma potência. Quando ela chegou. Quando ela foi embora. Estava a mesma coisa. Mas era uma projeção. Que ela não agredia meu olfato. E eu queria. Cada vez que ela se mexia. Que aquele ventinho vinha pra cima de mim. Eu sentia aquele cheiro. Eu queria sentir mais. E aí eu acabei comentando com ela. Ela falou. Thais, eu amo esse perfume. O que vocês vão sentir nessa fragrância. Quando vocês comprarem. Logo que você borrifa. Você também sente uma pegada. Picante, geladinha. Que vem desse cardamomo. Ela também tem cardamomo. Assim como o masculino. Mas o masculino tem maior quantidade. Desse gengibre e do cardamomo. Aqui eu só sinto o cardamomo mesmo. Que essa pegada mais geladinha. Logo na saída. Ele tem pera. Gente, você sente. Você não sente propriamente a pera. Mas você sente assim. Tem uma fruta aquosa aqui. Tem uma fruta aquosa aqui. E vem dessa pera. E essa pera ela tá bem. Tudo aqui é muito delicado. Tudo aqui é muito arredondado. Ele tem bergamota. Mas a bergamota. Ela é meio que escondida por esse cardamomo. Que fica muito gostoso. Fazendo que o vovó feminino seja muito versátil. Porque permanece. Não é só na saída desse cardamomo. Ele permanece a todo momento. Trazendo esse lado geladinho. Rosas. Gente, ele tem muitas rosas. Imagina você pegar um buquê de rosas da cor bem clarinha. Tipo cores pastéis da rosa. Tipo rosinha clarinho. Não rosa vermelha. Que não é rosa vermelha que eu sinto aqui. É rosas brancas. Sabe aquelas rosas amarelinhas? Cor pastéis. Aqueles tons pastéis. Rosinha claro. Amarelinho claro. A branca. A rosa da cor champanhe. Imagina um buquê dessas rosas. Com esse cheiro picante. Azedinho. Que vem desse cardamomo. E dessa pera. Essa fruta cosa. Almiscarado. Muito. Almiscar. Trazendo. O almiscar é a nota que traz o conforto que tem essas duas fragrâncias. Tanto o feminino quanto o masculino. É extremamente confortável. É como se fosse um abraço da sua avó. Que você tanto amava. Ou que você tanto ama. Bem fofinho assim. Gente. Que delícia. Essas rosas. Da cor clarinha. Junto com essa pera da saída. Esse cardamomo. Trazendo essa vivacidade. Pra essa fragrância. Ele tem baunilha. Mas é bem pouco. Não é muito. Tem uma pegada de peônia também aqui. Rosas almiscaradas. É isso que eu sinto. Ele tem vetiver. Pode ser que te assuste essa fragrância. Logo que você borrifa ela. Ó o borrifador, gente. É engraçado. Porque o vetiver é uma raiz, né? É um tom mais amadeirado. Com cheiro de raízes verdeada, amarga. Que fica na base. Mas eu sinto ela em maior potência quando é borrifado esse perfume. Quando ele é borrifado. Ele fica uns três minutos com esse vetiver bem forte. Não se assuste. Esse vetiver ele vai acalmar. E vai chegar ao lado dessas rosas. A uniscaradas. Incrível. Com um toque. É um toque de baunilha, tá, gente? Não é um perfume doce. Longe disso. É um perfume que é clássico da natura. E ele traz um bem-estar impressionante. Um conforto. Um aconchego impressionante. Foi um perfume que marcou a minha vida. Marcou a vida dela também. Porque ela fala comigo. Eita, meu perfume acabou, Thaís. Acabou. Já tem um tempão que o vovó dela acabou. E é um perfume muito gostoso. Muito incrível mesmo. Eu já mandei frascos pra ela daqui. Paguei uma fortuna. Porque é caro demais, gente. Você mandar principalmente pesadinho, né? E você envia. Mas valeu muito a pena. Eu cheguei a enviar pra ela. Logo após, com o finalzinho da pandemia. Eu mandei frascos pra ela. Do vovó feminino. E é um perfume muito gostoso. É um perfume... Não se assuste. Na hora que você borrifa ele. Torna a dizer. Não é uma fragrância levezinha. Porque dá a entender que é uma fragrância super segunda pele. Não é. Tá bom, gente? Não é. Ele tem uma projeção e uma fixação. Ele cheira, sim. Ele é marcante. É um cheiro marcante, sim. Só que é um cheiro marcante confortável. Gostoso de se sentir. Que traz esse aconchego. E na saída tem esse vetiver. Bem... Quase meio que sufocante. Não precisa ter medo. Ele baixa rápido. Com o máximo 3 minutos. Ele abaixa. E fica esse combo rosado ao miscarado. Que eu sou simplesmente alucinada. E não tem nenhum outro perfume que eu possa falar pra vocês. Lembra esse perfume? Não tem, gente. Nós não temos. Só se tem algum perfume que eu não conheço. Que lembra um desses dois. Mas... Que eu conheça, não. Não tem. É um cheiro diferenciado mesmo. Que eu sou apaixonada. E eu trouxe aqui pra vocês o masculino e o feminino. Que tá disponível lá no site. E eles vêm com essa caixinha de... Com dois sabonetes aqui de 90 gramas. Cada sabonete. E... Incrível. Quando ele evolui, ele fica melhor ainda, tá, gente? Ele fica melhor depois de uma meia hora. Agora... Não que eu não goste da saída dele. Mas o vetiver dele meio que dá o quê? Dá uma sufocadinha. Ele fica delicioso após 20 minutos, meia hora na pele. Aí ele fica perfeito. E é o cheiro que fica o resto do tempo com você. Eu sou apaixonada. O masculino, gente. O masculino é muito gostoso. Ele tem até menos vetiver do que o feminino. Por incrível que pareça. Ele aparece menos esse vetiver. Eu sou apaixonada e já passei pro meu filho. Nossa, ele é confortável demais. É nostálgico demais. Você sente, assim, aquela coisa gostosa. Meu Deus, meu Deus. As caixinhas, então, vêm com o cartucho, tá? Os dois, tá, gente? Os dois vêm com o cartucho. Aqui, ó. A Natura manda certinho. E incrivelmente gostoso. E está de volta. Não sei por quantos ciclos. Às vezes por um ou dois no máximo que eles deixam. Mas está aí de volta pra gente. Deus abençoe. E se você tem um vovó, se você adquiriu através das nossas resenhas, acho que tem um cabelo na minha boca. Deixa aí, gente. Deixa aí nos comentários que eu quero saber se você adquiriu depois de uma das nossas resenhas. Ou se você já conhecia. O que você acha? Você também sente cardamomo? Tanto no feminino quanto no masculino? Você também sente esse cheiro de aconchego? De um abraço apertadinho? Cheiroso, gostoso? Da pessoa que a gente ama? De uma tia que a gente ama? De uma tia avó? De uma avó? Sabe? Da nossa mãe. Você também sente essa pegada? Gosto muito. Você consegue sentir a rosa, uma escarada no feminino? Gente, eu amo essas duas fragrâncias. E eu não poderia deixar de vir aqui falar pra vocês que estão de volta. As duas. Não sei por quanto tempo, mas está de volta. Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.